Olá amiguinhos de Jardim do Baldo! Hoje estamos na Caleta, na ilha de São Jorge, em Fugais, e vamos fazer uma experiência. Tenho três estrelas de mar em cima de mim. É uma massagem de milhares de pesas do labrário. As estrelas do mar são equinodélicas, o que significa que têm o corpo de indivíduo em cinco partes. Por isso, têm... São pentagonais. Os oriços do mar são seus primos, porque também são equinodélicos. Agora há três semanas, vou colocar a estrela e colocá-las todas aqui rentinho para o cais, para que quando voltarmos do almoço, no banho da tarde, veamos onde é que elas já estão. e este é o viário do baldo. Voltem para a parte 2. Muitos beijinhos e adeus! Adeus! Olá, amigas do viário do baldo! Voltámos aqui já depois de 4 horas, no banho da tarde. Fizemos outra vez ainda no cais da careta e vamos ver o que é que aconteceu às estrelas da nossa experiência. Aqui é o almoço, daqui de cima parece que não tem nenhuma, mas vamos pedir ajuda ao pai para ver se ele encontra, a filmar com a GoPro. Vamos lá! E aí Não tem nenhuma estrela do mar, portanto, experiência concluída, as estrelas do mar andam devagar mas ficam sempre a andar, então já foram todas embora, já não tem nenhuma estrela do mar, muitos beijinhos e adeus!